Em relação a essas oportunidades, diversas cidades aqui na nossa região têm vagas disponíveis. São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, São Sebastião, são algumas delas. Para falar sobre isso, sobre essas inscrições, que eu converso com a Renata, que é assistente administrativo na ETEC e usa nascimento em São José dos Campos. Renata, então, em relação a essas vagas de estágio, quais estudantes podem realmente fazer essa inscrição e em que cursos eles devem atuar? Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Os alunos que podem fazer inscrição e participar, eles têm que estar matriculados e têm que estar com frequência ativa no ensino médio ou em instituições que tenham os cursos que estão selecionados para poder participar deste processo seletivo. Em relação a cargorar, os benefícios do estágio, o que está previsto aí nessas vagas? Esses estágios vão receber uma bolsa que pode ir de R$ 475,05 a R$ 937,59, dependendo se é para ensino médio ou ensino superior e da cargorária. Essa cargorária pode ser de 4 horas diárias ou de 6 horas diárias. Vai depender aí da contratação e também se é de ensino médio ou ensino superior. E a gente sabe que o estágio, né? Talvez é o primeiro contato aí do estudante no mercado de trabalho. Como isso contribui realmente para a formação dele quando sair aí do curso técnico, do curso superior? Como que isso é positivo? É muito importante que ele consiga vivenciar no dia a dia, na rotina dele, o trabalho. Então, vivenciar as rotinas de trabalho, fazer uma rede de contatos que pode futuramente ser importante para ele, colocar em prática o que ele está aprendendo só na teoria em sala de aula. Então, isso vai enriquecer muito e vai fazer com que a construção do conhecimento dele seja muito maior e faça muito mais sentido. E agora, então, em relação à inscrição, né? Qual é esse caminho e como que vai funcionar a estrutura do processo seletivo também? A inscrição, ela é feita via internet pelo site cps.sp.gov.br barra estágio. Ela vai acontecer do dia 5 agora de agosto até o dia 2 do 9, às 12 horas, até o meio-dia. Tanto a inscrição quanto a prova vão ser online. Esse é o único meio de inscrição e a única forma de ser feito. E essa seleção, então, é com base aí na classificação pela prova? Exatamente. Tá ótimo. Obrigada, viu, Renata, pela entrevista. A gente espera que os estudantes, principalmente aqui na nossa região, aproveitem aí essas vagas. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente reforce então que as inscrições já estão abertas e seguem até o dia 2 de setembro pelo site cps.sp.gov.br barra estágio. Obrigado. Obrigado.